Olá pessoal, eu sou a professora Nicole Espíndola e hoje a nossa aula vai ser sobre o Verb To Be, lá na página número 12 do livro de vocês. Então, para começar, vamos fazer já um exercício. Exercício número 1, página 12. Diz assim, A gente já trabalhou em invitation, que são os convites, né? Então, essas frases aqui foram tiradas daquele convite que a gente já trabalhou. Número 1, it's a birthday party. Número 2, you are invited. Número 3, is your birthday party in the morning? And número 4, no, it's not, it's in the afternoon. Vamos parar para pensar nessas sentenças aqui. Só seleção afirmativas, negativas ou interrogativas. Uma negação tem sempre a palavra não e uma pergunta, um pontinho de interrogação, certo? Então, it's a birthday party. É o quê? Affirmative sentence, a question or a negative? Affirmative. You are invited. Affirmative. Is your birthday party in the morning? Question. And no, it's not. It's in the afternoon. It's a negative, right? Mas então, vamos entender direitinho agora como que é com o verb to be as frases afirmativas. Então, vamos lá. Como que a gente vai usar o verb to be em affirmative sentence, na forma afirmativa? Vamos primeiro relembrar aqui, ó, os subject pronouns. Mas para coisas que não é possível saber se é masculino ou feminino, lembra? Agora, isso aqui que está em purple, em roxo, é o verb to be, ok? Mas o que significa esse verb to be? O verb to be significa ser ou estar. Então, se eu quero falar em inglês, eu sou ou eu estou, eu tenho que usar o verb to be. Ele é ou ele está, verb to be. Nós somos ou nós estamos, verb to be, ok? Só que para cada um desses pronomes aqui, desses subject pronouns, vai ter uma diferençazinha ali no verb to be, porque eles são três no total. Então, I am, eu sou ou eu estou. Por exemplo, I am beautiful. I am beautiful. Eu sou bonito ou eu estou bonito hoje, ok? Qual é a forma contracta, contracted form? A forma short, short form, a forma que fica mais curtinha para escrever, em vez de I am, I'm, ok? A gente usa o apóstrofo M. You are, você é ou você está? So, you are beautiful, ok? Ou, you are at home, você está em casa. You are ou you're, a forma contracta. He is, ele é ou ele está, ok? So, he is my friend, ele é meu amigo. He is ou he is, a short form. She is, ela é, she is very nice, ela é muito legal. Ou, she is very nice. He is, it is my dog, it is my dog. Ele é o meu cachorro, ok? It is my dog, it's my dog. We are, nós somos. So, we are friends. Nós somos amigos. Ou, we are at school. Nós estamos na escola. Ou, we are at school. They are, they are at home. Eles estão em casa. Elas estão em casa. They are ou they are. Que é a short form de falar, o they are. Ok? Acho que ficou mais fácil agora, né? Now, let's practice. Vamos praticar um pouquinho, ok? Exercise number one, page 12. Choose the correct option to complete the sentence. Então, é para escolher qual é o verb to be. Am, is ou are. Para completar aquelas sentenças ali. Letter A. Sonia. Vamos pensar. Sonia é quem daqui? A, you, he, she, it, we or they. Sonia é she, ela, ok? Com she, a gente vai usar is. So, Sonia is the teacher. Letter B. It. It is. So, it is the Brazilian flag. Essa é a bandeira do Brasil. Letter C. I. I am. I am your friend. Eu sou seu amigo. Letter D. They. They are. So, they are happy. Eles estão ou eles são felizes. And letter E. Oliver. Quem é Oliver? This is a king. Oliver é? He. Ele. Certo? So, Oliver is. Oliver is my brother. Ele é meu irmão. Agora, a negative sentence. Vamos ver como é que fica o verb to be na forma negativa. Se antes eu queria dizer, I am at home. Eu estou em casa. Agora eu vou dizer, I am not at home. Eu não estou em casa. Então, é muito simples. I am not. Vamos pegar aquilo que eu falei antes do verb to be na afirmação e acrescentar o not. I am not at home. You are not my friend. He is not my brother. E assim por diante. Aqui do ladinho, eu coloquei a short form. Ok? Então, eu posso falar, you are not ou you aren't. Not, que é a mistura do are, que está em purple, em roxo aqui do verb to be, e o not, que está em vermelho, aren't. He is not or he isn't. She is not or she isn't. It is not or it isn't. We are not or we aren't. They are not or they aren't. Ok? So, for example, she is not my friend. She is not my friend. Or she isn't my friend. They are not my teachers. They are not my teachers or they aren't my teachers. Super fácil, né? Agora, para as questions, as perguntas. Então, vamos usar o mesmo exemplo. I am at home, eu estou em casa. I am not at home, eu não estou em casa. E agora eu quero me perguntar, eu estou em casa? Ou ele está em casa? Como que eu vou fazer? É bem simples também. Nós vamos pegar o verb to be, am, is, e are, e colocar na frente do sujeito. Então, am I your friend? Am I your friend? Eu sou o seu amigo. Are you at home? Você está em casa? Are you at home? Is he your brother? Ele é seu irmão. Is she my sister? Ela é minha irmã. Is it your dog? Ele é seu cachorro ou ela, né? Are we? Are we friends? Nós somos amigos? E are they? Are they my teachers? Eles são meus professores? Ok? Super tranquilo. Só lembrar de colocar o verb to be na frente do sujeito. Bom, agora a gente vai fazer outro exercício. Exercise 2, page 13. Página 13 aí do seu livro, certo? Diz assim, ó. Write sentence with the verb be. Escreva sentenças com o verb to be, né? Olha o exemplo ali, ó. Charlie, daí tem uma negação. Significa que você tem que escrever uma frase negativa. Charlie, Argentinian. E agora o maisinho é afirmação. Significa que você tem que escrever uma frase afirmativa. Então, Charlie isn't Argentinian. Ele não é argentino. He's ou he's Paraguayan. Paraguai. Letter B. Camille e Amanda. Agora, negação. Neighbors. Vizinhas. E afirmação, classmates. Então, elas não são vizinhas. Elas são colegas de sala. Camille e Amanda. Camille e Amanda são elas. Então, é they. E com they eu uso o quê? Am, is ou are? Are. So, Camille e Amanda aren't neighbors. They are, ou they're classmates. Ok? Letter C. Cristina não é a doctor. Uma médica. Ela é uma nurse. Enfermeira. So, Cristina isn't, or is not, a doctor. She is, or she's, a nurse. Ok? Letter D. Ava and I. Ava e eu. Ava e eu somos nós. We. Com we a gente usa are. So, Ava and I. Não somos sisters. Primãs. Mas nós somos cousins. Primas. So, Ava and I aren't sisters. We are cousins. Ou we are cousins. E a letra E. My dog. Não é. A beagle. Um beagle. Mas ele é um bulldog. So, my dog. My dog. É it. Né? So, a gente usa is. So, my dog isn't a beagle. It is, or it's, a bulldog. Agora, deixa eu fazer aqui com você uma pequena entrevista com perguntas que a gente usa para conhecer um pouquinho melhor a outra pessoa e que usam o verb to be. Quer ver? What is your name? Olha o verb to be aqui, ó. É uma pergunta. O que a gente tem que fazer com o verb to be? Ele tem que vir antes do sujeito. Your name é o seu nome. Podia ser trocado por it. Certo? Então, what is your name? My name is... Verb to be de novo. Só que agora ele está depois do sujeito, porque é uma afirmação. Ok? So, my name is Nicole. And what's your name? How old are you? Quão velho você é? No inglês a gente não pergunta quantos anos você tem. Mas quão velho você é? So, how old are you? Or na frente do you. Verb to be na frente do sujeito. Porque é uma pergunta. I am ou I'm, eu sou. Aqui você coloca a sua idade. Digamos que seja twelve, doze. I'm twelve years old. Ok? E aqui? When is your birthday? Quando é o seu aniversário? My birthday is in... E aí? Qual o mês do seu aniversário? What's the month of your birthday? No meu caso, my birthday is in May. Maio. Você não lembra como é que a gente fala os meses? Vamos ver agora. Então, vamos ver aqui. The months of the year. Os meses do ano. Lá na page number thirteen. Ok? Number one. Crack the code and discover the months for the year in English. Vamos ver como é que fica. So, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Agora, por último, vamos fazer o exercise number two. Lá na page fourteen. Ok? Que diz assim, ó. Complete the sentence with the verb be. Letter A. Charlie isn't ou is not eleven years old. He is ten. Como que eu sei o que é pra usar? Se é pra colocar negação ou afirmação? Porque ali no finalzinho da frase, tão vendo? Tem not be e depois be. Not be significa que é negação. E no segundo, na segunda lacuna, be, afirmação. Letter B. What is your last name? Last name, a sobrenome. Letter C. Roberta is not or isn't my favorite teacher. Letter D. How old are you? Letter E. They are always together. Letter F. So Tom and I are brother and sister. Letter D. Is your name Camila? Letter H. Michelle isn't or is not Brazilian. She is Mexican. I. Is Carla in Australian? And letter J. Am I a good student? Bom, essa foi nossa aula sobre verb to be e months of the year. Eu espero que você tenha gostado e entendido. Pra gente ver, eu deixei aqui embaixo na descrição do vídeo uma atividade pra você fazer. E já já eu volto em outro vídeo pra gente corrigir. Um beijo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.